E aí seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Agora pessoal, a atividade de apontamentos da semana gerou algumas faíscas entre os exploradores do Ilha Record. Eles tiveram que indicar quem achava o manda-chuva do jogo e o pau mandado. Agora para a primeira posição, os mais indicados foram Esté, Kaique, Solange e Kaique, né? Já entre os não bem vistos, assim como o Andy e Rafael, foram muitos cotados também. Agora apesar disso, as amigas e aliados foram as indicadas da noite e Esté faturou 10 mil como prêmio, além do poder de indicar um explorador para dormir fora da casa por uma noite. O negócio ficou pegado, viu galera? Porque teve treta, teve barracão aí. Ao ser apontado como jogadora mais fraca, assim como foi com Juliette em 2021 no Big Brother Brasil, né? Que foi apontado aí como a jogadora mais fraca e acabou ganhando o reality show global. Agora pessoal, o Climão está honra, sabe por quê? Porque Fábio e Kaique se desentenderam também após atividades de apontamento e tiveram uma discussão. O que motivou a treta foi o comentário feito pelo personal trainer de que o ex-jogador o procurou para fazer uma aliança de jogo. Aí você viu onde o barraco foi dar, né? Nada bem galera. Bom, quem foi parar lá fora foi Kaique galera. Sim, o Kaique não terá o conforto das câmeras da vila para dormir, né pessoal? Nesta noite, isso porque o personal trainer foi indicado por Esté para dormir em uma barraca fora da casa. A decisão foi fruto do poder que ela recebeu após se dar bem na atividade de apontamento galera. Comenta aqui abaixo deste vídeo, quero ver o seu comentário. Será que a Wendy realmente tem a aparência com a Juliette Freire? Comenta aqui, quero ver seu comentário. Tchau, obrigado!